É o seguinte, família, é do conhecimento de todos que o movimento hip-hop angolano teve uma perda a coisa de um mês. E a coisa de um dia completou um mês desde que perdemos a nossa cista quenha. Na verdade eu quis começar esse evento, rendeu uma homenagem à Quênia, fez um mês ontem desde que a Quênia partiu daqui para outro. Então quero pedir um minuto de silêncio antes de irmos para a última batalha. Faz favor, família. E a família, obrigada. É pela Quênia, é a nossa cista. Vamos avançar para a última batalha. What do, família? Sejam todos bem-vindos à grande final da Face to Face. Meu nome é Gomes Keanu, é que é o último de inunçar o rei vivo em extinção. Finalmente, oito meses depois, nós chegamos à grande final da segunda temporada. O rei-princeso fez cinco batalhas, entre elas quatro vitórias e uma derrota. A mamãe-sogra fez cinco batalhas e venceu as cinco batalhas. E hoje, finalmente, vamos conhecer quem é o vencedor da segunda temporada. É do Anuari-do. Nossa família, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. E hoje teremos conteúdos. Não é desse jeito. Será pesado hoje. Vamos ter conteúdos. Vamos lá. A nossa mesa de jurado hoje está Bruno MC, Hacker MC e o Gordo. O Gordo é o patrocinador da segunda temporada. Infelizmente, o WK teve uma viagem de urgência. E o Gordo está a substituir o WK. Eu quero pedir uma forte salva de palmas para o rei-princeso. Salva de palmas, família. Dura, como diz o Davi. Felizmente, chegaste a final. Qual é o teu sentimentos aqui hoje no final? É uma honra. Demonstra o trabalho que eu tive durante a temporada. Estou feliz por estar aqui. E vou mostrar que vale a pena chegar aqui. Não começaste tão bem a temporada. Mas depois estiveis que engrenado. Encontrar o Lúcio Vampa nas meias finais, o que é que significou para ti? A minha batalha contra o Lúcio Vampa foi a minha batalha mais difícil. E é a batalha que eu não esperava ter nesta temporada. Até porque já batalhei com ele na temporada passada. E também temos aquela ligação. E foi uma batalha que não tem como explicar. Que foi a minha preparação. Mas estive bem com ele. Ele também estive muito bem. Ganhei por uma vantagem mínima. Mas vale a pena. Salva de palmas para o rei-princeso. Diretamente do Grafaninho. Felizmente são os que vieram a chegar na final. Os do Catim estão nem tanto. E eu tenho a honra de chamar neste palco. Ela que é a gladiadora revelação e chegou até a final. Senhoras e senhores, uma forte salva de palmas para Mama Sogra. Mama Sogra, seja bem-vinda até a final. Mama Sogra, válido. Está calmo, vamos. Como é que? Está aqui, Tchuri. Como diz o Lúcio. Está, está, está calmo. Qual o sentimento que estás aqui na final? O que é que significa para ter essa grande final? Me sinto muito feliz por chegar até a final. Isso demonstra que eu trabalhei muito e que é para chegar até a final. Eduardo, vamos precisar de água. Já estás a pegar o alhento. Vamos precisar de água. Faz favor. Família, esta é a grande final. O prêmio dessa grande final, o primeiro classificado são 150 mil kwanzas. O segundo classificado são 100 mil kwanzas. O Eduardo mandou avisar também que é do nosso bolso. Agradeceram o gordo que vai oferecer também um fato da marca gordo e deu mais 20 mil kwanzas. Hoje, o Cabelo disponibiliza 30 mil kwanzas para o vencedor dessa batalha. Então, família, nós hoje não cobramos nada na porta. Era suposto cobrarmos na porta porque é grande final. Quem tiver alguma coisa, sentir alguma rima, sentir algum, gostar de alguma coisa e quiser oferecer algo enquanto decorre a batalha, let's go. Ah, o Sam também ofereceu dois bits, capturação e mistura. O Sam também ofereceu dois bits para o vencedor. E a família, onde vamos trabalhar? Júri, 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 válido, quem lhe dá uma dica? Microfone. Vou falar com o Deus. Deus da onde? Deus do Kazenga. Boa noite a todos. Deus válido. Sintam-se privilegiados em ouvir a minha voz. Deus está com todos vocês. Deus, chegamos até a final, dois meses depois, dois meses de trabalho duro, chegamos até a final. O vosso silêncio. Atenção, silêncio. Deus está a falar. Atenção, Deus está a falar. Quando Deus está a falar, vocês precisam se abençoar. Abençoa-nos, Deus. Dois meses de trabalho. O que significa para ti? Significa crescimento, amadurecimento, não só dos gladiadores, nós como os juros, e também do tipo que vem aqui acompanhar. O que significa mais tofão quando você fala? Tem que ser. E agora hoje mostram, mostram mesmo, mostram. Não nos deixam mal, tipo um político a mentir. Vamos lá. Do freestyle. Como é que é? Estou calmo, estou calmo. Estas poucas pessoas que apoiaram-nos desde o princípio. O que é que passou por ti para estenderes a mão à liga? Eu me identifiquei com essa cena. Tipo eu, como o people sabe, eu comecei nas ruas também. Acho que se o nosso tempo tivesse mais ligas, seria boi fixo para nós. Só que nós fazíamos só de favor, matava a mola para ir fazer aumento no Macarenco. De favor, a pessoa nos rompere. E o sujeito ganhou três vezes. Três? Contou mal. Foram cinco. E depois ficou como se... Ele tirou do último nível. Yeah, yeah, yeah. Não, foram bons tempos. Foram bons tempos. Mas é para, é para que hoje não era suposto ser júri, mas você júri. Eu quero ver sangue. Eu quero ver sangue. Vamos trabalhar? Não, já devemos já trabalhar. Vamos lá. Mamãe, sogra, rei, princesa, papai, solte para os dois. Eu sou vosso fã, mas vou ter que vos confessar. Eu queria ver outra pessoa na final. Eu queria ver o Lúcio Vamp, o meu nigga. Yeah, mas é para, então você, eu tenho que ser vosso fã. Se matem mesmo só, é melhor se matarem mesmo. Ah, Gomes, deixa eu te dar uma dica. Já falamos em off. Além do fato, né, da marca gordo. Os dois finalistas terão, epa, fala já agora. Não, pode falar, pode falar. Motiva. É, terão, acima do, Lamp, você me deu com um bocão. Yeah, terão um desconto de compras durante um ano, você sabe, um ano mesmo. Eles, porque eles batelaram durante um ano. Yeah, sempre que forem, sempre que decidirem comprar alguma cena da marca ao gordo, terão um desconto fixe. Não vou falar de quanto, eles depois vão saber e vão ter o código. Eu vou lá, eu já sei. Yeah, você já sabe. Se eles quiserem comprar alguma cena, vão usar um código. Yeah, é gordo, que por acaso é o nome gordo. Salve-os do Pão Novo Gordo, é? Bom, não estou, é da minha oferação, o Albuano de Grande Vivo. É pra sentir. Let's go! Salve-os do Palmas. Salve-os do Pão Novo Gordo. Agora vamos trabalhar do ano e a moeda. Como é? Estão preparados? Estão preparados? A moeda. Sente pra roubar minhas moedas, Zé Du. Mamá, só o gordo número ou bandeira? Bandeira. Mamá, só o gordo, acho que eu dei bandeira. Jeremias, marido. homens mentem, mulheres mentem, hoje até crianças mentem, mas números não mentem. Saiu número. Rei e princesas vai começar. Eduardo, tens o tempo? São três minutos até o primeiro round. Tens o mic, irmão, representam o estraga e... Está fraco? Estraga e... Vamos! Let's go! Não estou no patamar de nenhum de vocês, só estou a participar porque a liga precisa de audiência. Esse é o final da liga face to face. Eu acho que os dois melhores gladiadores da temporada estarão face a face. Essa é a segunda final da minha carreira e a primeira eu perdi. Mas como eu sei que o caminho é pra frente, assim que eu caí, levantei, continuei a persistir. Nunca pensei em desistir. Então, hoje eu vou vencer essa final em homenagem a mim. Pois o passado é pra refletir e não para repetir. Amor é a princesa! Yeah! Mas antes de eu começar a massacrar, mamã sogra gorda, tua roupa está a me irritar. Mamã sogra gorda, tua forma de dormir está a me assustar. Mamã sogra gorda, eu preciso dela pra te enforcar. Quando uma mulher diz que vai me trair, eu fico todo sorridente. Porque eu já namoré com uma atriz porno e quando ela chegava em casa me dizia, amor, hoje eu tive um dia de trabalho excelente. Pra nós foi uma coisa mais difícil conseguir uma dama. Agora que eu te tenho queres me deixar, miúda vai com calma. Pela cara feia que eu tenho achas que eu vou se dar o luxo de te mandar acabar só porque foste com o outro na cama. Não me faças rir. Eu é quem devo te pedir desculpa por me descobrir. Amor, eu sou muito bondoso. Me perdoa por ser temoso. Por eu estragar a tua relação com aquele ui, eu aceito que você me dá qualquer tipo de castigo. Não gasta eu estou salvo. Eu posso te chamar o moço que vai dormir contigo. Poupa, eu estou dinheiro do táxi e da hospedaria. Vocês dois podem dormir aqui. Eu vou ficar na sala. Pode gritar a vontade. Vou fingir que não está ao fim. Vou meter água na casa de banho pra depois do cunho ele banhar. Vou acordar em cinco horas pra fazer o vosso café da manhã. Se você tiver vergonha de sair com ele na rua quando ele quiser mora, eu é que vou lhe acompanhar. Eu sou princesa. Achas que eu senti alguma coisa quando te dormiram nesse pai? Se eu não doeste... Achas que eu senti alguma coisa quando te dormiram nesse pai? Se eu não doeste cada vez que você rebolasses ou ia gritar ai, ai, ai. Mesmo quando eu encontrasse a te foderem isso não me doiria porque eu estou bem consciente que eu sou homem romântico que nasceu no centro da putaria. A culpa é do teu pai que te deu um livro e um caderno mas uma lapiseira quando na realidade o que você querias era mesmo pincho e uma boa cuca. Eu vi aqui honestamente em nome de todos os homens mulheres mulheres tomam despedida joelho por favor lavem só o cabelo que fica debaixo das vossas perucas. Se pensasse que eu me romper minha irmã acabaste nessas expectativas eu trouxe um cabal pra mim te... eu te desejo todo o mal nessa festa de Natal eu estou a rezar que o teu pai morre e a vossa casa pega fogo no dia do funeral. abençoar 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 vamos, pessoal, pessoal vamos trabalhar mamá sogra me fica bem consciente que hoje você vai levar e nem estou a falar da temporada sida e covid isso nem nada verdadeiro perigo é ter essa burra como namorada Às vezes Abençoar Observe Dormes quando você me manda meu barra por favor para de rir é que eu sou assim não sou eu que te traio des Buê the best as pessoas �� As vezes As vezes As vezes As vezes Parais Andas em casa, eu é quem dorme na tua mulher, eu me chamo onde é papá, mas é no teu bebê, só eu não como no teu prato, porque você é bababuei. Eu acho que eu vou matar essa burra e mostrar pra todo mundo porque é que eu quero ser campeão. O Gomes me falou, Rei Princeso, você comecaxa desde há muito tempo. Eu vou te oferecer a tona da Júnior e可是anção. Bateu, 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 bateu. Eu agradeço tudo, eu deixo seus fãs, família. Foi o primeiro reino do Rei Princeso. Mama Sogra até o primeiro reino. 10 onestão para queimar Mama Sogra. É uma final inédita. Sejam bem-vindos à era do rompimento feminino Agora todas as leis são quem determino Pra mim você tem que ter feminino Porque quem tenta me determino Todos vocês na temporada passada tinham que entrar em declínio Ou voltaram a uma escola de hip-hop para terem novos ensino Desvalorizaram o esforço do Gomes Rimaram toma que quando chegaram na reta final perdemos o patrocínio Principalmente você, Rei Princeso As tuas barras já ninguém mais sente o peso Desde o ano passado que já não rimas nada Nem mereces mais participar nessa temporada A tua carreira está acabada e podia ser desvalorizada Muitos são estranhos, pois pega porque já te viram na televisão Seu cão, só te tratamos bem por consideração Se armazem macho, mas o que fazes não é normal Negas beber cerveja porque quando vais no quarto com seus amigos Levas com pau Se a barriga der mamãe é uma lágrima, o pênis de homem é um ciclo de feiticeiro Essa vida é injusta contigo, são namorros porque és um parvo verdadeiro Afirmas que todas as mulheres são putas, mas continuam a ser um grana punheteiro Me investe uma mensagem, me pedi falida, mas eu te neguei A tua mãe que alimenta Angola só mora a seu praia e por isso eu não quero Se existe uma arma capaz de acabar com a humanidade, sai no cheiro da tua cantinga Em pleno Réveillon, o Gomes quis te dar candado Mas quando notou que és maliano Te ofereceu amor à cantina De todos os reis que existem, tu és o pior Quando metes peruca, ficas um horror Te vejo com lábios pintados e sinto que estou assistindo a um filme de terror Me dão saber que me emprestaste biquíni para te dormir no Langa da Mabor Seres com garros metrãs até parecem que estão sem sol E não é homem que anda a pé e todo balcado que vai estragar o merda reprodutor Eu comecei a namorar com cabo de energia e descobri que ele é um bom condutor O cheiro da tua boca é tão horrível que me lembra uma fossa Nunca tiveste problema nas zonas dentais, mas é sempre com fio dental Mas você não gosta de boxa Estás sempre a envergonhar os homens, por isso é que mereces bofa No bairro só te chamo já de canguru porque estás sempre a andar com bolsa O que deveríamos ter como as colinidades são os teus tomates Mas prefires levar pepino no seu nabo O governo já não pensa em te dar emprego porque estás sempre a trabalhar com rabo 辛苦 Não sei o seno mas prefires levar pepino no seu sidelidade De que todas a villagers musherem que os conhecerem que os seus parentes Pudiatam de bola Encuassa aface a repetir a canta Umhané baila Com o senhoria na escola has analizado em grande a impactiv Quering a extensão Resulta E Ainda não morre, adivinha, mesmo sabendo que ela é vaca, deixa-te embora a galinha. Antes ela super liga com o som, tornando-o realidade. Mato os meus adversários, contornando-o porque eu não tenho bondade. Mesmo vendo a rotunda, eu não tenho contornando-o porque o meu caminho é direito para a realidade. Vamos! 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 Vai! 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 Bateu, 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 bateu! Salva, a gente vai pôr uma sogra! Foi o primeiro round da mama sogra, rei princesa até o segundo round, são 3 minutos e meio, tens o mai queimar rei princesa, estraga as mãos, let's go! Para até poder apontar os teus amigos tal como cantou Yuri da Punha, eu vou bater punheta até no dia da minha morte, e esse povo vai ser testemunha, juro por Deus, eu posso cometer muitos erros mas nunca vou namorar com a mulher, punheta nunca me pediu dinheiro do cabelo nem das unhas! Vambora! 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 Eu até queria usar boxa, mas prefiro calção de equipamento, usar boxa eu não sou capaz, estás a me julgar por eu meter fio dental? Mas vocês mulheres são como? Vocês não estão a pedir direitos iguais! Para todos que acompanham Face do Face, prestem bem atenção, porque as coisas devem ser ditas conforme elas são. A liga é do Gomes, mas essa temporada é minha, quem duvide é porque não tem juízo, pois aquele que conhece a verdade e prefere ignorá-la, também está a cometer um ato de covardia. Então vamos acertar a verdade e deixar de lado essas tolices, eu tive que sentar para aprender. Uma vez Ra Kerem Si me disse, rei princesso, nós homens é quem complicamos as mulheres. Como assim? Amamos sexo, mas julgamos as mulheres que também amam. Queremos ter filho, mas não suportamos mulheres que têm seios caídos. Gostamos de assistir porno, mas julgamos as atrizes que fazem e achamos que elas não merecem respeito. Estamos sempre a cometer adulterio, trair de toda a torta direita, mas queremos mulheres fiéis. Nós nunca fomos superiores das mulheres, nós na realidade somos grandes hipócritas. Toda mulher bonita no olho de um homem é bandida, mas todo homem quer namorar com uma mulher bandida. Então homens, vamos deixar o duro de lado e começar a valorizar as mulheres, porque elas têm muitos defeitos, mas chegam a ser mais batalhadoras do que nós. Então, mamãe sogra, minha irmã, minha mãe, minha sobrinha, minha unha, seja você mesmo que não vive para agradar os homens e que safada se isso vai lhes causar mágoa. Você não é obrigado a ter confundesiona, então brilha, minha hipoponta, brilha, meu padrão, seu ladrão. Não é obrigado a ter confundes não, não é obrigado a ter confundes, família. Uma confundão inédita. Eu não agradeço, família, não é obrigado a ter confundes não. Lúcia, Lúcia! 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 Já rimei bem, o pessoal está estranha por ilusão, ainda nem acompanharam bem a emoção. Já falei da menstruação? Toda mulher que não se cuida, o homem lhe veja como um biolo. Mamá sogra, comece a usar chapéu, toca o lenço, você merece proteger os teus biolos. Temos que cuidar bem da vida animal, isso não é por mal. Mas também me deram o microfone que usaram numa boca que cheirou mal. O Gomes está a se comportar mal, e se eu ficar mal e lhe dar tatau, vão falar que eu não gosto dos gordos. Mas vou ser bem sincero, mamá sogra, espera a oferta da gorda, nesse campeonato só estão na roupa dos gordos. Bateu, 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 bateu. Foi o segundo rendo do Rei Princesa. Só gostou de dar para o Rei Princesa, família. Mamá sogra, eu tenho o segundo rendo, são 3 minutos e meio. Desde o Maikenão, estraga os mambo, let's go! Me chamam e devoram adjetivos negativos, mas sabes que o meu olhar é quem te seduz. A tua mãe lhe chamam de PT porque ela faz vida. Já eu me chamam de PT porque em várias vidas dê a luz. Dizem que o vinho, quanto mais velho, melhor. Mas isso depende da qualidade da uva. Desde encontrar trotinete na minha estrada, pensaste que só irias encontrar buracos. Seu corno vai se perder na curva. Eu vou te oferecer a morte como um presente de aniversário e nunca vou permitir que me falte com respeito a um otário que saiu do meu ovário. A coisa que eu mais detesto nessa vida é ser perseguida por um coitado. A primeira e a única vez que eu sofri bullying foi quando disseste que por mim estavas apaixonado. E como só afirmativa eu não te disse nada e esperar o dia 14 dos namorados. Porque em vez de prana te ofereci casenga, porque desejava que fosses assaltado e assassinado. Foram mais de mil vagas que me pediste namoraturas e eu neguei. Estás a batalhar nessa liga com todas as barras que eu já te dei. Passas a vida a falar mal das mulheres, mas quando foram da tua mãe você reclamas. Pensas que ele é quitandera, mas os adultos lhe chamam de carpinteira porque ele é boa de cama. A organização merece eu como a primeira menina dessa liga porque sabem que eu sou má. Eu vou romper você, outro sujo desse grupo, porque eu venho aprender a sua má. A próxima vez que eu tiver demonstração eu vou usar a tua cara como moleque se vai entender neles o que eu penso. Agora eu só mando barras pesadas porque a minha fonte de inspiração é a cara do João Lourenço. Estou a gostar, estou a gostar. Let's go, let's go, let's go, let's go. É a grande final da Faixo Faixo Família. Let's go mamãe sogra. Let's go mamãe sogra. Let's go. Let's go, let's go. Muito obrigado eiliza. Agora eu sou te chamando a massa Всемanden do vancantes. bijcavãs amados. egece,kmais não. Família lá atrás, família lá atrás, família lá atrás, vamos colaborar, vamos colaborar, let's go. Faço dez meses por dia, até parece que eu estou em uma competição, desde que aprendi a dormir os homens, nunca mais dormi no colchão. Let's go, let's go, mamassoga, let's go. Trabalha, mamassoga, trabalha, trabalha. Trabalha, vai empate, mamassoga, vai lá. Família, 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 vamos ter calma, vamos ter calma. Esse momento é muito especial e é muito importante, é muito intenso, ao mesmo tempo. Vamos ig travaille. Vamos. Amém. Vamos. Vamos, vamos. Minha mamá. Minha mamá, meu irmão. Vamos! 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 Bateu, 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 bateu! Foi o segundo round da Mamá Sogra! Rei Princesa é teu último round! São quatro minutos! Tens o mic em mãos, traga esse mambo! Let's go! Dizeste que quando tiveres de menstruação, vais usar minha cara como modexe? Meu Danu brinca de bang bang! Eu estou a rezar porque esse momento chega! Gosto boi de fazer mineta em conas que tem sangue! Vamos bombar, né? Com apenas um pensamento, eu mostrei nesse país que a minha mente é a melhor linha de companheiras aéreas. Vocês que pretendem conhecer o mundo, esquecem a TAG e comecem a viajar pelas minhas ideias. A federação angolana pensa que as tuas barras pertencem ao Moçambola porque elas não dão gosto. Porque elas não dão gosto. Novidade até pode ser uma cabine, mas para espalhar as eletricidades vais precisar desse posto. Eu costurei a minha personalidade para não ser o rasgado a falar do roto. Nós já sabemos que te fodes com os juros que te engravidam em cada batalha. E é de lá onde nascem esses votos. É assim, é de lá onde nascem os votos. Nós já sabemos que os juros gostam de acusar a derme e a epiderme. Por isso é que mesmo quando rimas mal, eles te atribuem ponto. Todos os caminhos dão a Roma, mas quem cruza o meu caminho acaba em coma. Eu vou falar com a Eunice Pereira para te oferecer um desodorizante do Acabonis para ver se melhora esse teu aroma. Podes ter chave, mas não vais passar. És tipo Barcelona. A verdade só dói. Quando ela vem à tona. Então mete-se na mente, minha querida dona. Muitos não têm coragem, mas eu vou falar. Cerveja, cuia masquicona. Vambora! 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 Pessoal! 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 Vamos bombar! Vamos bombar! Eu gosto de tudo abonado. O exagero para mim nunca foi demais. Sabiam que até quando o mosquito me ferra eu peço mais. Eu só sinto fome quando bebo caipirinha. Então não vejo necessidade de ficar sem comer diante de uma sogra minha. Mamã sogra, não fazes algo para mim comer por quê? Se até uma casa de dois quartos e sala cozinha. Pessoal! 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 O rei tá a falar! Posso, né? Posso! Pessoal! Gomes! Meu pai! Sabes que rei princesa é muito mau e disso você tá consciente? Ano passado me meteste numa temporada com sete gladiadores desconhecidos. E hoje até o mercado internacional fala deles. Esse ano me meteste com mais nove gladiadores desconhecidos. E hoje até o mercado internacional fala deles. Lembra-se muito bem, Gomes. Quando você mata uma águia não estás a estragar sua visão dela. Também estás a matar todos que dependem deles. Você é meu pai! E não é porque eu vim dos teus colhões. O Real Madrid só joga bueiro no quê? Na liga. Porque pretende jogar na liga dos campeões. Então pra mim não falar verdade aqui na cara e todo mundo sentir arrepio na pele. Já sabe do que eu tô a falar? Mão lugar não é mais na vez que tu fez, Gomes! Me mete na pele! Eu tenho talento, Gomes, não tô a falar por emoção! Eu tenho talento, não tô a falar por emoção! Te peço desculpa por eu falar tudo isso à frente da população! Mas vamos ser sinceros! Eu tenho razão ou não? Eu tenho razão ou não? Gomes, você tá zerrado, seu cão! Nem um contabilista com beijência na mão te daria razão! Posso, né? Posso, né? Posso, né? Eu, 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 eu! Moça te ama! Eu paquero mulher à toa! E que safoda-se isso vai dar sarilho! Eu peço namoro em qualquer boa! E os não que me dão, eu uso pra alimentar meu filho! Tem pessoas sendo que irmão mais do que eu! E pelo conhecimento que eu tenho, iam me ver adversários pra me dar não essas burras que lhe fazem com desenho! Não essas burras que vendem um simples desenho! Eu tenho talento, tenho convicção, tenho barras, tenho animação! Eu mesmo que eu ficar calado, posso vencer a próxima competição! Lembras quando eu te avisei que eu só tava competindo pra segundo lugar gladiadores de revelação? Não que tá acontecer! Gomes, eu sou muito mau, por favor acredita nos meus e nos teus! Da próxima vez não me dá mais gladiadores fracos! Me meto embora a romper com Bruno ou com Deus! Pessoal, 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 pessoal! Pessoal! Pra próximos gladiadores que tão consciente que vão se romper com o Rei Princeso e querem sentir dor! Quem sabe que não me rompe antes de batalhar comigo? Não jure! Pelo menos plateia o apresentador! É! Aplausos! Aplausos! Vamos embora! Vamos embora, Reis! Bateu, 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 bateu! Foi o último no Ramos do Rei Princeso! Só o bate-pame! quem tem mais, quem tem mais quem tem mais, quem tem mais quem tem mais, quem tem mais faz acontecer quem tem mais vamos ouvir, vamos ouvir família é o último round da mamá sogra família mamá sogra até o último round são 4 minutos família vamos ouvir, vamos ouvir vamos deixar trabalhar, vamos ouvir são 4 minutos, tens o mic em mão estraga esse mambo let's go minhas balas são tão verdadeiras tipo a maneira que você se masturba estás confuso, isso é normal porque depois da primeira mentira toda a verdade vem com alguma dúvida pensa aos poucos, por isso é que todas as mulheres te pedem o que você não tem namorada não é só para fazer sexo lhe fode também meu filho, você aqui não vai aguentar vai levar tantos barrotes gomes, não comece a acreditar em qualquer pessoa se você não é, como é que esse finil está a falar que para me enfrentar é forte onde eu vou ferir sensibilidade desse palhaço quem te trouxe ao mundo é que cometou o verdadeiro pecado a tua mãe, em vez de entregar a vagina entregou o rabo se eu não sei chegar à conclusão que você não é, sou feio também saíste do buraco errado ai, depois de estar atrás de mim pelas ações que eu tenho demonstrado em cada batalha que a sogra conquistou das vezes ações que eu faço aqui contigo já deu pra ser acionista sinceramente eu não aguento só fico maléque com a burrice desse canuco um brasileiro estava com sede e lhe pediu suco estava morando a dançar cavalo maluco chegou até o momento meu puto só dá oportunidade para fugir eu não bato bem meu puto até coração que é de carne eu estou mora a partir eu vou te matar de uma maneira assassina mas de momento só vai levar bicos e acarques me disseram que as paragens do Kazenga são assassinas então vou ter que te matar primeiro antes que a Chopra e te afirmar não estou a ensinar nenhum bairro mas eu espero que você aprenda que as barras que eu te mando te calam, cala Beto e também cala Wenda o frango está caro por isso é que eu também faço sempre só se é na praça só porque o teu pai é mecânico na tua casa agora sou jantarroz com cara a casa let's go, let's go vira tua boca pra lá você pra mim é um zero à esquerda olha pro meu corpo tá cheio de curvas perante a minha serra da leve à direita tem prendão pra minha da leve tipo quando eu estou a limar as unhas tem prendão pra minha da leve tipo quando eu estou a limar as unhas esqueça a católica você que já está morto até hoje da jovem são testemunhas as minhas barras estão pesadas e você que tem barriga e não me apanhas as minhas barras estão pesadas e você que tem barriga e não me apanhas o Euclid é uma vez que tentou me enfrentar só daqui com lombas mas você vai sair daqui com montanhas pessoas normais tendo ajuda e garantia é? pessoas normais tendo ajuda e que ela tem caso de pancada metendo qualquer nega na linha se enroniste com todo da tua família pra tomar em capoeira só mesmo para saber como é que se cria galinha calhar contigo quando calharmos quando calharmos contigo já não sentimos susto rei princesa você já não tem nada o que te sobrou mesmo só está tudo só batalha nessa liga porque Gomes é teu pai filhão do papai não tens como escapar fiz pacto com a mesa do júri por isso é que eu posso te jurar que não vais me ganhar eu é quem vou te eliminar é mais uma vez Eminem da versão feminina que é a rã do checkmate podem baixar em vossas defesas porque elas são inúteis quando a mamãe sogra ela está aqui é a grande final da face to face vem voltar a ajudar está a pensar o que com esse princípio é para você dar branca xê ui você não ir mas manda foder te deram bem de dinheiro mas está comigo porque não mais hora vai me beber são esses big neilo que não eu pauso com drunk master que é o uísque velho onde o chacara enche a cara o ponto de confunir agostinho ele é mulher não desiste que temos que lhe tratar bem está fazendo isso por quê vai deixar de ser um amigo me matar a namorada que está aí princesa vou lhe querer bateu 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 foi a grande final da segunda temporada mamá sogra versus rei princeso joaquim chega chega mais perto 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 vamos começar com o gordo vamos começar com o gordo podes falar podes dar tua opinião é assim eu sinceramente esperava muito 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 mais da mamá sogra para uma pessoa que venceu todas as batalhas chegar na final contra um adversário que perdeu uma batalha isso só mostra uma cena mostra que o adversário que perdeu essa uma batalha que é o rei princeso se preparou mesmo para quem vai o seu voto mano isso é indiscutível o rei princeso foi mesmo gordo um voto para o rei princeso Bruno MC para quem vai o seu voto opinião e para quem vai o seu voto quem fala muito é político eu sou rapper atleta e mulherengo um voto vai para o rei princeso dois votos para o rei princeso rei princeso é praticamente campeão da segunda temporada Deus é o seguinte para fechar Deus quem viu e quem assistiu o penúltimo episódio notou uma coisa bem notável atenção Deus está a falar porque muita gente gosta de ser amaldiçoada eu hein Deus está a falar amores é o seguinte aconteceu algo que nunca aconteceu aqui eu avisei ninguém prestou atenção nos meus conceitos mas é o seguinte rei princeso três votos para ti rei princeso venceu na segunda temporada foi muito obrigado a todos que nos apoiaram obrigado ao gordo a mamãe a mamãe a mamãe a mamãe a mamãe a próxima temporada vai estar aqui muito obrigado a todos muito obrigado a todos muito obrigado adiós a todos a mamãe Não vão te romper Tenho niggas na minha bag tipo Goz Essa tua mini bitch, pensa que eu não sei Pra te ser sincero, vou dizer na tua cara que ela me curte Ela me curte Tua dama no meu pico, mano, ela me curte E vou lhe dar um shoot Vou jogar ela pra fora e manda o fuck do teu grupo Sou favelado, já nem falo, man Tua dama no meu pico, ela sabe o meu truque Tanto que o duro pra mim tá se bem Só que dando a tarraxinha que ela... Mano, eu tô imendo, eu tô com a minha gang Eu não vi sozinho, que isso quer Se meter conosco, vais levar um tiro Tua dama, ela me morreu, fez o chupãozinho Só que posses como tu, não liga, acendem o elo Eu tô com a 100 gramas Tão armado em burro, mano, vê se fica calmo Senão vou comer sem ti e acabar na tua dama Antes fui lembido, niggas me apontaram o dedo Me humilharam, me pisaram como nivales Nada Nigga, eu tô ardente e vou me queimar noite e dia Só que fogos como o resto numa água apaga Mulhas no meu bolso, a atitude é demais Façam nenhum, esqueço, não tem nada Vem com a minha alfada, mano, vão te romper Tenho ligas, não me aperto e bobo